Um pá, um casal preso em flagrante e estavam fazendo o que de errado lá em Jaú, tá fornicando em espaço público, não, tava transportando droga, vendendo e entregando, recebendo de noinha, precisamente em que canto da nossa capital nacional, do calçado feminino, Jaú Alexandre Colim, botou a blusa, tá esfriando, Colimzão, mas a notícia é quente, né? Bem-vindo à nossa quarta-feira. Opa, Rodrigão, ótima tarde a você e todo mundo que tá vendo nesse momento o balanço geral. Já vai esfriar, aquela anunciada frente fria chegou, até antecipadamente já mudou completamente o clima, o clima vai trazer frio e chuvas também, Rodrigo. Em relação a essa informação, já o outro lado da moeda quente, ou seja, uma investigação que já vinha acontecendo ali na cidade de Jaú, investigação essa encabeçada pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e aí a DISE pediu o apoio da Justiça, Rodrigo, ou seja, já era uma investigação que vinha em andamento. E aí a Justiça foi sensível, entendeu o trabalho da polícia, e aí os policiais, então, com base em mandados de busca e apreensão, foram até essa casa no Padre Augusto Sani, periferia ali da cidade de Jaú, e quando chegaram nessa casa, Rodrigo, eles já detectaram ali, primeiro que houve a questão da prisão em flagrante, ali nessa casa, tudo ou todos os indicativos de que se tratava de uma biqueira, de uma boca de fumo, de uma loja, uma loja do tráfico de entorpecentes, muitas porções variadas, como você está vendo ali, tinha maconha, tinha crack, tinha um pouco de cocaína também, e aí o casal que já vinha sendo investigado, acabou preso em flagrante, você está vendo ali balanço de precisão, tesouras, embalagens diversas, casal então, ele, 32 anos, ela, 25, foram presos também em flagrante, e foram levados para a delegacia, e agora estão à disposição da Justiça, Rodrigo.